Esses privilégios acumulados nessa minoriazinha que vive dentro de gaiolinhas de ouro, condomínio, sempre fechado, eles são prisioneiros ali, eles têm medo de sair dali, eles são prisioneiros. Acham que é seguro, olham para as grades e vêm como segurança. Na verdade a gente que está fora vê que eles estão presos. Eu não posso aderir a esses valores ridículos que eu vejo à minha volta. E que as pessoas têm como os únicos valores possíveis, é mônica? Vivem angustiados pra cacete, quando conseguem o objetivo material, já vem satisfação de novo, precisa de outro objetivo material e não se toca com que o objetivo na verdade, a necessidade na verdade é abstrata. É integração, é solidariedade, é afetividade, só que isso a propaganda não divulga, porque não dá lucro. Pelo contrário, quando usam é para fazer uma propaganda bem piegas para induzir você ao consumo de qualquer maneira. A publicidade é uma atividade criminosa, ela cria necessidades desnecessárias, necessidades artificiais que as pessoas não têm, as pessoas precisam comprar, precisam ter, precisam consumir. E as necessidades materiais são muito pequenas, são muito básicas. Na verdade as necessidades materiais são só cinco. Ar, água, alimento, agasalho e abrigo, tudo com ar, são cinco ar. Com essas cinco coisas você vive. Carreira? Não, não foi bem uma carreira. Na verdade eu vinha perdido da vida e sabendo que tinha que arrumar uma profissão, que era o que meus pais esperavam, e não via nenhuma que me atraísse. Aí eu comecei a pensar do jeito que eles pensavam, né? Pô, eu vou ficar velho, não vou ter uma profissão, o que que eu vou fazer, né? Pô, mas eu não gosto de nada, eu tenho que arrumar uma profissão, eu não gosto de nada, o que que eu faço? Eu vou ser militar. Claro, sempre vivi no meio militar, ser militar é bom, olha, é fácil. Aí fiz um concurso pra preparatória de cadetes e entrei. E realmente, é muito fácil ser militar, desde que você abra a mão da sua consciência. Acordei e tava escuro, olhei pelas janelas lá em cima, né? Era um salão com 250 camas, aquele silêncio de madrugada. Eu acordei de barriga pra cima, aí fui lembrando de todo o acampamento, da chegada, de como tocou o alarme. Aparecia tudo em câmera lenta, como eu peguei a arma, como eu fui caminhando e metendo as balas. Era mosquefal na época. Fui botando as balas, como eu cheguei, como eu mirei, como eu tive um cara à mercê de eu matar ele. Aí eu falei, nossa, o que que tá acontecendo comigo, cara? Aí que eu não queria mais mesmo. O garantido pra mim é a morte. Eu não quero ter vergonha da minha vida. Eu vou passar por aqui e vou sair. Eu não quero que minha vida seja usada pra manutenção desse estado da sociedade. Eu não concordo com isso. Eu não sei o que eu vou fazer, mas sei o que eu não vou fazer. Aqui dentro eu não fico. E sair do exército. Raiva. Raiva. Eu andei sem nada pelo mundo. Eu dependi da classe mais pobre, dos mais pobres. E ali eu vi tanta beleza, tanta solidariedade, sabe? Tão pouco que as pessoas querem ali. Eu pedi, como eu falei, eu pedi muita comida, né? Me alimentei muito pedindo. Teve caso de eu pedir comida em casa de rico, porque eu achava que lá tava sobrando. O cara me dá a comida e chama a polícia. Eu acho que arte é função. Artista de decoração, pra mim, é um artista falho. É um artista fútil, vazio, fútil, né? Então o cara faz bem. Mas ele tem sensibilidade e não olha pro mundo em volta. Ele não se solidariza com o sofrimento da maioria. Ele quer fazer parte da elite. É isso que é apregoado. Queira fazer parte da elite. E fazem... Os pobres têm os mesmos desejos dos ricos. Isso é um absurdo. É uma ignorância. Aí já é apelação. As pessoas acreditam mesmo que isso aqui é uma democracia. Isso aqui é um democracídio. Na verdade é um democracídio. Estão exterminando a população. A juventude tá morrendo. Falta de opção? O tráfico tá aí. E vencedor que nada. Não tô aqui pra competir. Quem é que disse que a vida é uma competição? A mídia? Pior é ver as pessoas acreditando. E competindo mesmo. Aí compete marido com mulher, vizinho com vizinho, irmão com irmão, colega com colega. Todo mundo é inimigo. O inimigo é o concentrador de renda. É inimigo da sociedade. Inimigo da população. Mantém o Estado refém. E quando tiver essa estrutura partidária no país, não vai ter democracia. A estrutura política, jurídica, legislativa. Não permite que exista uma real democracia. É claro, eu tô pra... Como transforma a vítima do bandido. Você é um elemento perigoso. Talvez porque distorce do tecido social. Fica muito inseguro. O que é natural, né? É natural. Depende de pobre pra tudo. Não faz faxina, não faz comida. Não conserta o pneu do carro. Não costura a sua própria roupa, né? Rico é frágil, cara. Depende de segurança. Depende de empregado. Não cuida nem do jardim. É engraçado ver esses caras falarem que a sociedade tem oportunidade pra todo mundo. Pobre é pobre porque é incompetente. Porra, a competência dos pobres foi caçada no ensino, né? Agora, o meu público é mais... Vamos dizer assim, o público que gosta mais. Pessoal dos movimentos sociais. Pessoal reflexivo. Quem pensa em geral gosta. Não, não sabia. Depois eu tentei a faculdade. Eu queria me enquadrar pra não magoar a minha família. Nada fazia sentido, mas eu não queria horrorizar eles. Eu era dócil. Quando eu fui fazer vestibular, acabei fazendo pra direito. Eu queria fazer belas artes. Quer dizer, eu nem queria fazer vestibular. Mas se tinha... Pra minha família era inconcebível não ter curso superior. Todo mundo na minha família tem curso superior. Só eu que não. Então, como era inconcebível, eu tinha que fazer um vestibular. Me deram a melhor escola. Me deram o melhor isso, o melhor aquilo. Falei, tá bom, tá bom, tá bom. Vou olhar. Aí fui na faculdade e peguei todos os currículos de todos os cursos que tinha. Aí no final tinha dois cursos. Belas artes e direito. Aí eu virei pra família e falei, direito tá bom pra vocês? Ah, direito tá. Aí pronto, eu entrei pra fazer direito. Fiz vestibular, passei, entrei. Fiz aqui na PUC e passei também, mas eu não queria mais depender dos meus pais. Eu já tava com uma diferença ideológica muito grande com eles. Então eu não queria mais depender deles. Então eu fui pra federal lá do Espírito Santo. E fiquei lá. Mas aí eu conheci os marxistas. E achei os marxistas péssimos. Péssimos! Não tem perigo não, deixa eles serem rebeldes. São rebeldes. Eu nunca aceitei a peste de rebelde, eu não me rebelei. Só que o que a sociedade me ofereceu não me satisfaz. Então eu fui atrás. Não sabia do quê. Eu nunca gostei muito de artista, sabe? São muito vaidosos, ego. Hoje eu chamo de artista pavão. Hoje eu conheço artista engajado, mas é raridade. Como é raridade de gente reflexiva em qualquer meio. Eu sou com uma gente que acredita em absurdos. Os valores são absurdos. As crenças são absurdas, sabe? Os papos são horrorosos. São fúteis, superficiais. A única vantagem é que eles tinham bebida que não dá ressaca, né? Uísque 12 anos, conhaque de conhaque, champanhe de champanhe. Aí eu já chegava pra entregar o quadro. Os caras, geralmente, era assim. Eu ia entregar o quadro, o cara nesse dia ia dar uma festa. Aí ele queria mostrar pros amigos o quadro. E queria mostrar o artista pros amigos. E eu tinha que estar lá. Mas aí eu ia contra qualquer coisa que eu acreditasse, né? Não dava pra fazer. É o tipo do benefício material, olha lá, tudo bem? Eles estão ali em cima. É o tipo do benefício material que custa malefícios morais. Eu acho que tem benefício material que não vale o prejuízo moral. E viver junto dessa galera é muito prejuízo moral. Porque eu olho pra massa da humanidade, eu me sinto parte da humanidade. E não de uma elite. Eu teria vergonha de ostentar riqueza, de ter privilégios. Porque é como eu disse, né? Privilégio come direito. Por essa elitezinha, zinha, ter tanto privilégio, faltam direitos básicos pra grande maioria. Isso é falta de solidariedade, isso é uma enorme grosseria. Eles tiram onda de refinados, na verdade são egocêntricos, são insensíveis, são não solidários, são egoístas ao extremo. A solidariedade pra eles é grupal. É eu e o meu grupo. Contra o resto. O resto somos nós. Eu prefiro fazer parte do resto. Porque é como eu disse no texto, sabe? A minha pobreza é a minha riqueza, sabe? E nessa sociedade competitiva, a minha derrota é a minha vitória.